Olá, turma do quinto ano! Nossa aula de hoje será sobre o sistema endócrino. Nas aulas passadas, nós estudamos o sistema nervoso. Nós vimos primeiro os órgãos que compõem o sistema nervoso e, em seguida, nós vimos o funcionamento desse sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso coordena diversas atividades no nosso organismo, mas em várias situações esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Então, o sistema nervoso, para coordenar o nosso organismo, atua em conjunto com o sistema endócrino. O sistema endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos do organismo que são liberados na corrente sanguínea. E essas substâncias são chamadas de hormônios. O sistema endócrino, então, ele atua por meio de substâncias chamadas hormônios, certo? Cada hormônio do nosso organismo tem uma função diferente, certo? Mas alguns trabalham em conjunto. Por exemplo, os hormônios, eles regulam a quantidade de açúcar e de cálcio no nosso organismo. Eles transformam as crianças em adultos porque eles desencadeiam as mudanças no nosso corpo que acontecem na adolescência, certo? Por exemplo, os hormônios desencadeiam os pelos da barba que nascem nos meninos, certo? Os hormônios, eles avisam o corpo que está na hora de dormir, quando chega a noite, entre outras atividades que os hormônios proporcionam ao nosso corpo. Então, os hormônios e o sistema nervoso atuam em conjunto para regular o crescimento do nosso corpo, para regular a digestão dos alimentos e para desenvolver os órgãos sexuais, também. Por exemplo, as sensações de medo, de fome, de susto, de felicidade, estão associadas à ação do sistema endócrino. Então, várias das nossas sensações estão associadas ao sistema endócrino, aos hormônios, certo? No livro de vocês tem o exemplo de um menino andando na montanha-russa, certo? E aí, ele andando nessa montanha-russa, ele pode sentir medo ou se sentir estressado. Por que isso acontece? Porque o sistema nervoso, ele estimula as glândulas específicas a produzirem adrenalina. Vocês já ouviram falar em adrenalina? A adrenalina é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo. Então, quando esse menino está andando nessa montanha-russa, várias coisas acontecem no corpo dele no momento em que ele está sentindo medo ou estresse, certo? Por exemplo, ocorre o aumento da produção de suor, certo? Ele começa a suar mais, a transpirar mais, devido ao medo. Por quê? Porque essa produção de suor auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura interna do corpo. A respiração se torna acelerada, permitindo que mais gás oxigênio seja captado. O sistema digestório reduz sua atividade e o sangue é direcionado para outras partes do corpo. E a frequência cardíaca aumenta para fornecer maior quantidade de gás oxigênio e nutrientes para outras partes do corpo, principalmente os músculos. Então, quando vocês têm um susto, ficam com medo, acontece tudo isso no corpo de vocês devido à adrenalina, certo? Essas nossas glândulas que produzem os hormônios, elas podem ser endócrinas ou exócrinas, certo? As glândulas endócrinas, elas produzem os hormônios que são liberados na corrente sanguínea. A corrente sanguínea é importante também para a distribuição desses hormônios, certo? Já as glândulas exócrinas, elas secretam, elas colocam para fora, certo? Seus produtos no interior de cavidade do corpo ou na superfície dele. Então, ela pode secretar hormônios no interior da cavidade do nosso corpo ou na superfície dele. Qual é um exemplo da liberação de hormônio pela superfície do nosso corpo? É o exemplo das glândulas sudoríparas, que elas liberam o suor na superfície do nosso corpo. Então, a liberação de suor também é um trabalho realizado pelas glândulas sudoríparas, certo? Outro exemplo são as glândulas digestivas, que liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar a digestão dos alimentos, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido que todas essas nossas sensações, por exemplo, felicidade, tem vários hormônios que são responsáveis pela nossa felicidade. A tristeza, medo, todas essas sensações também acontecem no nosso corpo devido ao trabalho dos hormônios, que são produzidos pelas glândulas, ok? No nosso corpo existem várias glândulas e nós vamos ver isso na próxima aula. Um abraço e bons estudos!